Mais um dia, mais um dia, o sol ralhou bonito, mas o clima tá tenso Dona Maria tá de luto e o sistema dela tá gargalhada Seja bem-vindo pro mundo temido que o cifrão maldito tá sinistro Comunidade só se o preto e o pobre vira alvo e tá suspeita bandista São vindas que vão e vão, voam pra nunca mais voltar Meu Deus, proteja nós daí de cima E não, deixe eles apagar quem nasceu pra brilhar Que a justiça seja feita aí de cima Aqui já virou rotina, piqueira em várias ruas das esquina Pasta básica e vem do governo, virou heroína e cocaína O cacho do plano é só propina, o dinheiro cala a boca da mídia O diabo que mata tá de farda, só que a porra da mídia justifica Como sempre com mentira, mais um que se foi com balas perdida Como sempre com mentira, mais um que se foi com balas perdida Asfixiado me solta, deixa eu respirar Eu não tenho culpa de ser preto, Deus tem que dar sim O que cês fez aqui na terra, vocês vão pagar Só peço que o Senhor me livre da maldade de cair em pele de ovelha Disfarçado de lobo, não é banho traiçoeiro Maldito é o homem que confia, não respeita, invade peita Cê levou minha nave do ano, meu guia do trampo ao meio Todo dia, ou não tá não, mas Deus conhece o meu coração E não é de hoje que eu busco o melhor pra minha família Eu tava trampando, tirando de indabilitação E os que disser minha proteção quase tirou minha vida Enquanto a favela pede a justiça, o branco, filho, polícia Fala mal na rede, foda é ter que aturar os comédia racista Fal na lomba, que quando tromba, treme que nem faraço Fez o pau no pouco e quando tromba, tá ligado É o AKBIT, porra